Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa quinta-feira, começa agora. O Senado deve decidir na próxima terça-feira se mantém o afastamento de Aécio Neves. Depois disso, o Supremo Tribunal Federal aceitar submeter ao Congresso as penas contra parlamentares. Estados Unidos decidem deixar a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. O governo Trump disse que o motivo é o apoio da Unesco à causa palestina. Os 300 anos do encontro da imagem da padroeira do Brasil. 200 mil devotos devem passar hoje pela cidade de Aparecida, em São Paulo. Em mensagem pelo Twitter, o Papa Francisco lembra que a imagem foi encontrada por trabalhadores pobres e abençoa quem busca trabalho. Hoje também é dia das crianças e a gente traz uma reportagem sobre o futuro financeiro delas. A pesquisa mostra que mais da metade dos pais brasileiros que conseguem guardar dinheiro para os pequenos usa a poupança. E também tem dicas de passeios e diversão para a garotada durante este feriado prolongado. Esse dia da padroeira é especial para os católicos. São 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. O Santuário Nacional, em Aparecida, interior de São Paulo, deve receber 200 mil romeiros hoje. No ponto de apoio na estrada, um altar improvisado. Fé e suprimentos para ajudar pessoas como Amanda, que apesar dos pés doloridos por conta de 10 horas de caminhada, segue motivada para o Santuário da Santa que deu nome para ela. A primeira peregrinação de seu Valdemar é uma promessa em agradecimento à cura da filha. Ela teve um nódo na virilha esquerda, né, e graças a Deus não foi daquele mais bravo. E aí ela fez o tratamento lá no GAC São José dos Campos, teve a cura, aí agora ela fez a promessa de a gente vir aqui hoje. Para a dona Francisca, essa é a quarta ida a pé à Aparecida. Ela saiu de casa na madrugada de domingo. É maravilhoso. Cansa, eu não vou dizer que não cansa, que cansa, né, mas... Quando a gente dorme, toma banho que dorme, no outro dia amanhã será renovado. A quantidade de romeiros que se aproximam de Aparecida já anuncia o tamanho da festa religiosa. E esse ano ela é ainda mais especial. Um novo revestimento para a cúpula da Basílica foi inaugurado ontem para comemorar os 300 anos que a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi recuperada. E em dezembro, um monumento em homenagem à santa também será instalado a 3 quilômetros do santuário. Essas homenagens tentam traduzir a importância do acontecimento para os fiéis. Foi uma graça, né? Tenho muita fé, já recebi muitas graças. Esse grupo, que andou mais de 200 quilômetros, chegou com um integrante a mais para reforçar a fé. Tem um cachorro me seguindo, eu gosto de cachorro, tenho bastante cachorro na rua de casa. Vou chamar Zé Romero. Por quê? Porque nós pegamos ele São José, aí colocamos o apelido de Zé e Romero, que veio acompanhando nós até aqui. Na principal missa do dia, às 9h30 da manhã, em que foi lançado o selo comemorativo dos 300 anos, foi transmitida uma mensagem do Papa Francisco. O governador Geraldo Alckmin acompanhou a celebração. Em 75 anos de vida, já são mais de 30 que Dona Terezinha vêm ao santuário no feriado de Aparecida. Ela integra o grupo de Minas Gerais e sempre vem agradecer as graças alcançadas. Nunca falhei um ano, todo ano eu venho. Tem só que agradecer Nossa Senhora, é graça demais. Quem pega com a Nossa Senhora, põe na mão dela, pode ficar tranquila. E a conta em português do Papa Francisco no Twitter trouxe uma mensagem de alento hoje para os brasileiros. No texto, o pontife se lembra que a imagem de Aparecida foi encontrada por trabalhadores pobres e hoje abençoa especialmente aqueles que procuram trabalho. E em mensagem pelo dia da Padroeira, o presidente Temer pede aos brasileiros fé e esperança em dias melhores que logo virão como resultado de paz e progresso. Na mensagem em vídeo, o Temer aproveitou o episódio que transformou a Aparecida em símbolo de fé para fazer uma analogia com o comportamento dos brasileiros. A gente vai mostrar já já para você essa informação. Por enquanto, eu vou até o nosso telão para mostrar um link, uma entrada ao vivo, sobre uma dica, afinal de contas, hoje também é dia das crianças, não é isso? Então, se você ainda não tem aí alguma, enfim, um plano para hoje, para este feriadão com as crianças, a gente traz para você essa dica bacana. O Museu Catavento, em São Paulo, tem uma exposição para aguçar os sentidos. Ela é chamada O Mundo dos Perfumes. Quem tem mais detalhes para a gente é a repórter Luiz Sversucci, que está lá, foi conhecer isso tudo, que está à disposição dos visitantes no Museu Catavento. Boa tarde, Luiz. Oi, Ana, boa tarde para você, boa tarde a todos. A exposição vai mostrar a história do perfume desde a antiguidade até os dias de hoje. E também vai contar um pouquinho sobre como eles são feitos, desde a extração até a composição. O mais bacana daqui é ver as diversas formas como esses aromas são apresentados. Uma pena que ainda não dá para sentir o cheiro pela TV, viu? Mas o visitante que vier até aqui, ele vai poder conferir, por exemplo, um painel interativo que tem o nome Cheiro de Que, em que ele pode cheirar cada portinha e tentar descobrir o aroma que está ali por trás. São cheiros exóticos e deliciosos. Mas não é só isso não, viu? Tem muito mais também, não é mesmo, Gabriel? Boa tarde. Boa tarde, é isso mesmo. Aqui a gente tem também um laboratório onde as crianças podem experimentar e entender mais sobre o processo de composição realmente do feitio de um perfume. Além disso, para a família inteira, a gente tem uma área totalmente dedicada à perfumaria no Brasil. E aí, então, o vovó, a vovó, o pai, a mãe e até as próprias crianças podem se identificar com aqueles aromas que marcaram a vida deles. Obrigada pelas suas informações. Fica aí, então, uma boa dica para quem ainda não tem programação para curtir o feriadão em São Paulo. O Museu Catavento fica aqui na Praça Cívica Ulisses Guimarães, perto do Parque Dom Pedro, no centro da cidade. Eu volto com você, Ana. Obrigado, Luiz. É o Aldo que está aqui, ela acho que não ouviu isso. Vamos mudar de assunto, olha, em decisão apertada, o Supremo Tribunal Federal julga que afastamento de parlamentares precisa ter autorização do Legislativo. E esse entendimento afeta diretamente a situação do senador Aécio Neves, afastado do mandato por decisão da primeira turma do STF desde o dia 26 de setembro. O julgamento durou 10 horas e, no fim, estava empatado. O relator, ministro Edson Fachin, apresentou voto contrário à revisão das medidas do STF pelo Legislativo. Ele considerou que isso representaria uma ofensa à independência do Judiciário. O voto foi seguido pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Rosa Weber e Celso de Melo. Já os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Marco Aurélio Melo e Gilmar Mendes ficaram no campo contrário. Eles consideraram que medidas cautelares contra parlamentares, como as que atingiram o senador Aécio Neves, precisam receber autorização do Legislativo para serem aplicadas. Os ministros Marco Aurélio Melo e Gilmar Mendes, inicialmente, não admitiam sequer a possibilidade do Supremo tomar qualquer medida contra deputados e senadores, que só podem ser presos em flagrante. O empate de 5 a 5 foi resolvido no final, com o voto da presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. Ela considerou que o STF pode adotar medidas cautelares contra parlamentares, mas as que afetam o cumprimento do mandato precisam ser autorizadas pelo Legislativo. Esse ficou sendo o resultado final do julgamento. Após a decisão do STF, o Senado poderá reverter o afastamento de Aécio Neves na próxima terça-feira. Já estava marcada nessa data uma sessão para discutir o caso das punições, impostas pela primeira turma do STF ao senador Tucano, por ele ter pedido e recebido R$ 2 milhões da JBS. Além do Dia da Padroeira do Brasil, como a gente já disse, hoje também é comemorado o Dia das Crianças. O Museu da Imigração oferece atrações para crianças refugiadas e brasileiras. A repórter Lilian Coelho tem essas informações para a gente. Boa tarde, Lilian. Olá, muito boa tarde a todos. O evento é uma parceria com a organização dos haitianos que vivem no Brasil. E durante todo o dia, olha, serão oferecidas atividades como essas que vocês estão vendo, brincadeiras, jogos, piscina de bolinhas, escorregador, teatro de fantoches e muito mais. E eu converso agora com o presidente da Associação dos Haitianos que vivem no Brasil, o Martinô Cherubim, que está aqui com a gente, né, Martinô? Além de todas essas brincadeiras, tem também atendimento, a saúde. Me conta o que temos aqui em termos de saúde para essas crianças. Boa tarde a todos. O meu nome é Martino Cherubim, eu sou do Haiti. Eu sou o presidente fundador da Organização dos Haitianos que vivem no Brasil. A Organização dos Haitianos que vivem no Brasil tem por finalidade ajudar todos os refugiados, todos os imigrantes que estão aqui no Brasil. É por isso que hoje a ONG está organizando esse evento, que é Dia Internacional das Crianças, aonde que as crianças refugiadas têm oportunidade para brincar com as crianças brasileiras. É a maior alegria que está aqui hoje. E a saúde, me conta. Então, a partir da saúde, nós temos a pessoa no setor de odontologia, aonde que está atendendo as crianças, refugiados, imigrantes, aonde que está dando alguma orientação, higiene bocal para eles, com os pais também. Também nós temos atendimento de enfermagem, aonde que nós temos enfermeiros, que está controlando a pressão dos pais, das crianças e dá alguma orientação para eles na parte de higiene bocal. Ok, muito obrigada. Parabéns pela iniciativa. E só lembrando, olha, que a partir das quatro da tarde o museu oferece a peça Navegar É Preciso, com inspiração aí nas navegações portuguesas do século XV. Tudo isso gratuito para crianças acima de seis anos de idade. O endereço é Rua Visconde de Parnaíba, número 1316, na Moca. É com vocês aí no estúdio. Valeu, Lilian. Obrigado pelas informações. Ana. Após 22 anos à frente da presidência do Comitê Olímpico, Carlos Arthur Nusman renunciou ao cargo. O Cartola está preso, acusado de pagar propina para que o Rio de Janeiro fosse eleito, sede das Olimpíadas. A carta de renúncia foi lida por um dos advogados de Carlos Arthur Nusman na Assembleia Extraordinária do COBE, o Comitê Olímpico Brasileiro. No documento, Nusman disse não ter responsabilidade pelos atos a ele injustamente imputados e diz que deixa o cargo para se dedicar à sua defesa. Quem fica no lugar é o vice-presidente Paulo Vanderlei. O comitê vai marcar uma votação para escolher um novo vice. Nusman estava à frente do COBE desde 1995. Foi reeleito cinco vezes, a última no ano passado. Ele foi preso preventivamente na semana passada na Operação Unfair Play, ou Jogo Sujo, que investiga um suposto esquema de compra de votos para o Rio de Janeiro ser escolhido como sede da Olimpíada. Rio de Janeiro. Depois da prisão, o COE, Comitê Olímpico Internacional, suspendeu os repasses feitos ao Comitê Brasileiro. Segundo o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, Nusman escondeu 16 barras de ouro de um quilo cada na Suíça e só declarou a posse à Receita Federal depois que a casa dele foi investigada na primeira fase da operação. As barras de ouro foram apreendidas pela polícia suíça. Os Estados Unidos anunciaram que vão sair da Unesco no final do ano. O argumento da gestão Donald Trump para deixar a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura é de que a agência adota um viés anti-Israel e tem dívidas elevadas, além de precisar de uma reforma interna. Os Estados Unidos cortaram o financiamento da Unesco após a inclusão da Autoridade Palestina como integrante em 2011. Mesmo assim, o Departamento de Estado ainda mantinha um escritório na sede da agência em Paris. O país permanece como parte da entidade até o final do ano. Depois, pretende se manter como observador e contribuir com visões e perspectivas, mas não mais ter uma representação. Este ano, autoridades norte-americanas já haviam condenado a organização após declarar a cidade palestina de Hebron como patrimônio mundial. A ONU lamentou a decisão norte-americana, que chamou de uma perda para o multilateralismo e para a família das Nações Unidas. Os pais brasileiros estão poupando mais do que no ano passado. Uma pesquisa revela que a maior preocupação é o futuro dos filhos. Flávio e Henrique são pais de Gabriel, de 4 anos, e Isadora, de 1. Mesmo antes do casamento, eles já tinham a preocupação de guardar dinheiro para não passar aperto no futuro. Com o nascimento dos filhos, o cuidado aumentou. Então tem a situação de empregabilidade, de receita, então você tem que ter um pouquinho de... Um certo colchão, né, para aguentar um momento de crise que a gente ainda não superou totalmente, né. Estudo, moradia, saúde e até viagens. O futuro dos filhos é uma preocupação constante na vida dos pais. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito revela que do ano passado para cá, o número de famílias poupadoras subiu de 42% para 59%. Mais da metade prefere guardar o dinheiro na poupança, mesmo com rentabilidade menor. O motivo é a segurança. Mas há outras opções, como aplicar em fundos de investimento ou ações na Bolsa. O ideal é que cada caso seja avaliado junto a um consultor financeiro. Você vai olhar quais são os riscos e saber se você está disposto ou não a correr aqueles riscos, que são muito pequenos nesse caso, que podem levar resultados bem melhores. Ter um imóvel tombado pelo patrimônio histórico pode ser uma dor de cabeça para os proprietários. Muitos não têm dinheiro nem interesse em preservar a história da cidade. Zé, não foi o caso de dois irmãos que decidiram reformar um palacete de 1898 no bairro de Campos Elísios, na região central de São Paulo. Um casarão de quase 120 anos, formado por quatro imóveis, que fica no bairro de Campos Elísios, no centro da capital, está sendo restaurado. A iniciativa e todo o investimento são da família do herdeiro Flávio. Meu pai começou nesse primeiro imóvel em 1959 e com o tempo ele foi adquirindo os outros. Então, a gente tem uma história de família vivenciada já há 60 anos. Então, a gente tem um carinho especial. A gente está podendo fazer isso, contribuir para que nesse bairro a gente resgate uma parte da história de uma maneira digna, que a gente tenha realmente um entorno gostoso de se estar. É um centro de São Paulo que tem um jeito de bairro ainda. O casarão é de 1898, um patrimônio tombado, e foi adquirido pela família do Flávio em 1959. Há três meses começaram as obras de conservação e ainda não tem data para acabar. Para o arquiteto responsável pelas obras de conservação do imóvel, o maior desafio é manter todas as características e detalhes antigos. O seu maior desafio é lidar com um prédio, tá? Que tem mais de 100 anos, quer dizer, é uma senhora, né? E a gente fazer a recuperação, a conservação, mantendo a originalidade, mantendo a dignidade da edificação. A foto de 1906 mostra o palacete isolado quando ainda não havia quase nada na região. Hoje, em frente ao casarão tem uma praça bem conservada, mas a luta é contra a Cracolândia e as dificuldades causadas por ela. Para este professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a conservação de imóveis antigos é muito importante e tem uma memória individual e coletiva. O tomamento em si não garante a preservação, ele pode impedir a demolição. É necessário que haja recursos à disposição para que essa preservação aconteça. Como que isso pode ser conseguido? Não é fácil. Existem alguns recursos que foram previstos, mas o que da parte do Estado é possível fazer é dar incentivos relacionados com algumas das formas de arrecadação do Estado através dos impostos. quer dizer, então, ter uma renúncia fiscal com relação a alguns dos impostos que incidem sobre os bens imobiliários. No Dia das Crianças, a gente lembra uma realidade difícil enfrentada por muitas delas e seus pais. A falta de vagas em creche mostra a dificuldade do Brasil em cumprir as metas para a educação. Essa creche na Zona Sul de São Paulo atende 124 crianças. Na fila por uma vaga, estão outras 2.800. Se tem 2.800, o ano que vem tem e nasce mais 5.000. E ele não vai zerar nunca, não tem a mínima possibilidade dele zerar isso. Um levantamento inédito da Fundação Abrinque revelou que essa situação se repete em todo o país. Na região norte, apenas 11% das crianças de 0 a 3 anos recebem assistência. No Nordeste, o número sobe para 23%. O Centro-Oeste tem 26% das crianças atendidas. Apenas as regiões Sul e Sudeste se aproximam da meta prevista no Plano Nacional de Educação, que é de 50%. O ritmo atual da abertura de vagas revela a dificuldade em cumprir a meta. Não podemos olhar apenas para as metas nacionais. Nós temos que olhar para as diferenças regionais, para as diferenças entre classes sociais. E essas diferenças entre classes sociais, elas não aparecem na estatística. O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura a assistência durante a primeira infância. Mas como a simples existência da lei não garante a vaga, muitas vezes a briga das mães vai parar nos tribunais. Somente na Defensoria Pública de São Paulo, 70 novos casos de solicitação de vagas são protocolados todos os dias. Eu deixo com uma moça, que é conhecida lá da minha avó, eu pago 700 reais, eu ganho 1.400 e eu pago 400 reais de aluguel. Depois de ser condenada na Justiça em uma ação que tramita desde 2008, a Prefeitura de São Paulo assinou um acordo para abrir 85.500 novas vagas até 2020. A gente entende que esse acordo aí, ele venha a ser realizado na prática mesmo. Então, consideramos que nesse aspecto é um avanço. Vai depender dessa articulação da sociedade civil, da fiscalização por parte do Ministério Público, por parte da Defensoria e por parte de todas essas organizações da sociedade civil. Em nota, a Prefeitura de São Paulo diz que a atual gestão conseguiu zerar em cinco meses a fila por vagas em creches e que a meta até o final deste ano é assegurar mais 30 mil vagas. A seguir, o rastro de destruição nos Estados Unidos, 25 mil desabrigados e 600 desaparecidos por causa dos incêndios na Califórnia. E os gols da rodada no Campeonato Brasileiro. A gente volta já já. Chega a 23, o número de mortos em decorrência dos incêndios que queimam o estado da Flórida nos Estados Unidos. Outras 600 pessoas estão desaparecidas e cidades inteiras tiveram que ser esvaziadas. Até agora, pelo menos 25 mil pessoas tiveram que sair de casa. Imagens gravadas com um drone mostram a situação em Santa Rosa, a maior da região das vinícolas californianas. Bairros inteiros viraram cinzas. As autoridades acreditam que 3.500 construções em todo o norte do estado ficaram completamente destruídas. Em Anaheim, moradores começaram a voltar para casa ou para o que sobrou dela. O cenário é parecido nas vinícolas de Napa County. Lá, toda a população teve que sair de casa. Além das vinícolas, hotéis e restaurantes também estão fechados. O turismo movimenta até 55 bilhões de dólares por ano na Califórnia. A causa do incêndio ainda não foi determinada, mas os ventos fortes e o tempo seco contribuíram muito para que ele se espalhasse. As chamas destruíram uma área equivalente a 46 mil campos de futebol. O presidente Donald Trump declarou estado de desastre e liberou recursos federais para ajudar no combate aos incêndios. A informação recebida por meio de um aplicativo citava que o Congresso pretendia cancelar a eleição do ano que vem. Tinha até a imagem de um suposto documento. A Thalita repassou a mensagem para a irmã até descobrir que a notícia era falsa. Eu fui procurar nos grandes jornais mais detalhes da notícia e eu não encontrei na grande mídia. Aí eu entrei numa plataforma de checagem de um site e estava lá que a notícia era mentirosa. A mistura de eleição e redes sociais tem sido polêmica. Esta semana, o Google admitiu que operadores russos pagaram milhões de dólares em anúncios com notícias falsas para influenciar na eleição americana do ano passado. Depois de ser acusado de favorecer a eleição de Donald Trump, o Facebook reagiu. Apagou milhares de contas falsas na Alemanha pouco antes das eleições no país no mês passado e agora anunciou a contratação de mil pessoas para monitorar e barrar a circulação das chamadas fake news a partir do ano que vem, quando Brasil, Colômbia e México farão eleições. A empresa também deve criar um mecanismo para que usuários tenham informações sobre a origem das notícias e artigos que acessam pela rede. Na verdade, é um grande jogo hipócrita. Eu contrato um monte de gente, eu transfiro para a vítima o controle da informação e eu continuo ganhando um monte de dinheiro com isso. Quando a única solução correta a fazer era, falou alguma coisa errada, corta. Agora para o esporte, Cadu Cortes de Férias, mas a gente dá as informações aqui para você. A bola voltou a rolar pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo, que luta para afastar o Fantasma da zona de rebaixamento, perdeu para o Cruzeiro. O líder Corinthians venceu e aumentou a distância dos rivais. Com o passe do zagueiro Balbuena, Jadson quebrou a zaga do Coritiba com um toque de letra para Jô. O atacante chutou de primeira e abriu o placar na Arena Corinthians. O artilheiro chegou aos 14 gols no campeonato. O sistema defensivo, uma das principais armas do time de Carilho, funcionou. Até mesmo quando o zagueirão Kleber do Coritiba subiu sozinho para cabecear na área, Cássio mostrou porque é um dos goleiros da seleção brasileira e salvou o Corinthians. Mas depois de mais uma defesa difícil do goleiro do Corinthians, o Coritiba conseguiu, em um novo escanteio, empatar o jogo. Primeiro lance de perigo do segundo tempo. O time paranaense só não virou porque, de novo, Cássio impediu ao defender um chute a queima-roupa. Empurrado pela torcida, o Corinthians acordou. Aos 33 minutos, Clayson, que saiu do banco de reservas, marcou para enlouquecer o estádio. E ainda deu tempo para ele fazer mais um para dar números finais ao placar e garantir a vitória ao Corinthians, que chegou aos 58 pontos. Quem ainda tenta alcançar o líder do Campeonato Brasileiro é o campeão da Copa do Brasil. O Cruzeiro foi até o Rio Grande do Sul e bateu o Grêmio. Em contra-ataque, Rafael Sobbs marcou o único gol da partida. Renato Gaúcho jogou a toalha e disse que o título ficou praticamente impossível. O time mineiro tem 47 pontos, o mesmo que o Santos, que ainda vai jogar. Quem já jogou e não somou nenhum ponto nesta rodada foi o São Paulo. Em Belo Horizonte, no Mineirão, os paulistas fizeram um pênalti. Fábio Santos foi para a bola e marcou para o Atlético Mineiro. Com o resultado, o Tricolor corre o risco de voltar para a zona de rebaixamento, já que Fluminense e Ponte Preta, que têm os mesmos 31 pontos do São Paulo, ainda vão jogar. Além do esporte, que está um ponto atrás. Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama. Ótima tarde, bom feriado. A gente se vê amanhã. Tchau. 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 Tchau.